Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida, e olhem meus companheiros, estão taciturnos, mas não têm grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente.